Áudio Livros Poderosos apresenta De Confúcio Os Analetos Livro 16 1. O chefe da família Xi estava prestes a atacar Xuanyu. Zhang Yu e Xilu foram falar com Confúcio e disseram Os Xi vão atacar Xuanyu. Confúcio disse Xilu, com certeza isso é culpa sua. Outrora, um ancestral real nosso deu a Xuanyu a responsabilidade de fazer sacrifícios à montanha Tungbeng. Além disso, o território deles agora localiza-se nos nossos domínios. São nossos vassalos. Que razão pode haver para atacá-los? Zhang Yu disse É o que o nosso senhor deseja. Nenhum de nós é a favor disso. Confúcio disse Xilu, Há um ditado de Xuanyu que diz o seguinte Que os homens que têm força juntem-se às fileiras E que aqueles a quem falta força cedam seus lugares. Que utilidade tem para um cego um assistente que não o apoia quando ele tropeça Ou que não o segura quando ele cai. Além disso, o que você disse está errado. De quem é o erro quando o tigre e o rinoceronte escapam de suas jaulas? Ou quando o casco de uma tartaruga e o jade são destruídos dentro de seus estojos? Zhang Yu disse Mas Xuanyu é fortemente fortificada e próxima a Pi. Se não for tomada agora, com certeza será uma fonte de problemas Para os descendentes de nossos senhores no futuro. Confúcio disse Xilu, o cavaleiro detesta aqueles que em vez de dizerem claramente que querem alguma coisa Ficam inventando desculpas. Sempre ouvi dizer que o chefe de um reino ou de uma família nobre Preocupa-se não com subpopulação, mas com a distribuição desigual Não com a pobreza, mas com a instabilidade Pois onde há distribuição igualitária, não há pobreza Onde há harmonia, não há subpopulação E onde há estabilidade, não há golpes de Estado É por essa razão que quando os súditos de outras regiões sublevam-se O governante deve atraí-los por meio de sua força moral E uma vez que eles se aproximem, satisfazê-los Mas você e Iu sequer foram capazes de ajudar o seu senhor a atrair os súditos de outras regiões Quando estas se sublevam Ou a preservar o reino quando este está se desintegrando Em vez disso, você propõe que se recorra ao uso das armas contra uma província do próprio reino Receio que os problemas de Xium estejam não em Xuanyu, mas dentro do próprio palácio 2. Confúcio disse Quando o caminho prevalece no império, os ritos, a música e as expedições militares São determinados pelo imperador Quando o caminho não prevalece no reino, eles são determinados pelos senhores feudais Quando são determinados pelos senhores feudais Dificilmente o poder permanecerá nas mãos do imperador por mais de dez gerações Quando são determinados pelos ministros Dificilmente o poder permanecerá nas mãos dos senhores feudais por mais de cinco gerações Quando a prerrogativa de comando em um reino está a cargo de oficiais dos ministros Dificilmente o poder permanecerá nas mãos dos ministros por mais de três gerações Quando o caminho prevalece no império Não é aos ministros que cabe a iniciativa política Quando o caminho prevalece no império, as pessoas comuns não expressam críticas Três Há cinco gerações, a autoridade saiu do controle da Casa do Cal Há quatro gerações, o governo passou para o controle dos ministros Por essa razão, os descendentes das três casas de Juan estão em declínio Nota A lógica que leva a essa conclusão é um tanto obscura à luz do item anterior Fim da nota 4 Confúcio disse Beneficia-se aquele que faz amizade com três tipos de pessoa Igualmente prejudica-se aquele que faz amizade com outros três tipos de pessoa Fazer amizade com os retos, com aqueles que são fiéis às próprias palavras e com os bem informados É beneficiar-se Fazer amizade com aqueles que são subservientes em suas ações Agradáveis na aparência e eloquentes no discurso É prejudicar-se 5 Confúcio disse Beneficia-se aquele que tem prazer em três tipos de coisas Igualmente prejudica-se aquele que tem prazer em outros três tipos de coisas Ter prazer com a correta realização dos ritos e da música Em tecer loas à bondade de outros homens E ao ter um grande número de homens excelentes como amigos É beneficiar-se Ter prazer em exibir-se Em levar uma vida dissoluta E em comer e beber É prejudicar-se 6 Confúcio disse Na presença de um cavaleiro Corre-se o risco de cometer três erros Dirigir a palavra antes que a palavra lhe tenha sido dirigida É temerário Não dirigir a palavra quando a palavra lhe foi dirigida É ser evasivo Falar sem observar a expressão na face do cavaleiro É ser cego 7 Confúcio disse Há três coisas das quais um cavaleiro deveria se resguardar Na juventude Quando o sangue e o chi ainda não estão estabilizados Ele deve se resguardar da atração da beleza feminina No princípio da vida Quando o sangue e o chi estiverem em pleno vigor Ele deve se resguardar da belicosidade Na velhice Quando o sangue e o chi estiverem em declínio Ele deve se resguardar da vontade de ter propriedades 8 Confúcio disse O cavaleiro teme três coisas Teme o decreto do céu Teme grandes homens Teme a palavra dos sábios O homem vulgar sendo ignorante do decreto do céu Não o teme Trata grandes homens com insolência E as palavras dos sábios com ironia 9 Confúcio disse Aqueles que nascem com conhecimento São os mais elevados A seguir vem aqueles que atingem um conhecimento Por meio do estudo A seguir vem aqueles que se voltam para o estudo Depois de terem passado por dificuldades No nível mais baixo estão as pessoas comuns Por não fazerem esforço algum para estudar Mesmo depois de terem passado por dificuldades 10 Confúcio disse Há nove coisas às quais o cavaleiro deve dedicar seu pensamento Enxergar claramente ao usar os olhos Escutar acuradamente ao usar os ouvidos Ter uma atitude cordial Ter um comportamento respeitoso Ser consciencioso ao falar Ser reverente ao cumprir seus deveres Buscar conselho quando tiverem dúvida Prever as consequências ao ficar com raiva E à vista de uma vantagem a ser obtida Saber o que é correto 11 Confúcio disse Ao contemplar o que é bom Ajo como se estivesse correndo risco de ser deixado para trás Ao contemplar o que não é bom Ajo como se estivesse bebendo água fervente Conheci tal homem Ouvi tal declaração Vivo retiradamente para atingir meu propósito E praticar o que é direito Com o intuito de realizar o meu caminho Ouvi tal declaração Mas ainda não conheci tal homem Doze O duque Xin de Xi Tinha mil carruagens Com quatro cavalos cada Mas a sua morte As pessoas comuns foram incapazes de encontrar Qualquer coisa pela qual elogiá-lo Ao passo que Pui e Xuxi Morriam de fome ao pé do monte Xô Yan E até hoje as pessoas comuns os admiram Isso provavelmente é o que significa Nota Esse trecho obviamente está incompleto Parece faltar o início Por isso não é mencionado o nome do falante Tampouco se sabe ao que A frase final se refere Fim da nota Treze Shen Kang perguntou a Pui Foi lhe ensinado algo Fora do comum por seu pai Não, não foi Uma vez meu pai estava sozinho Enquanto eu cruzava o jardim Com passos apressados Nota Passos apressados Significavam Um sinal de respeito Fim da nota Ele então disse Você estudou as odes Você estudou as odes? Você estudou as odes? Eu respondi não A menos que estude as odes Não será capaz de sustentar uma conversa Eu me retirei e estudei as odes Outro dia meu pai estava novamente sozinho Enquanto eu atravessando o jardim Com passos apressados Ele disse Você estudou os ritos? Eu respondi Não A menos que estude os ritos Não será capaz de assumir teu lugar no mundo Eu me retirei e estudei os ritos Foram me ensinadas essas duas coisas Shen Kang retirou-se encantado e disse Fiz uma pergunta e recebi três respostas Aprendi sobre a importância das odes Aprendi sobre a importância dos ritos E aprendi que um homem mantém reserva para com seu filho 14 O governante de um reino Usa o termo senhora para sua esposa Ela usa o termo pequena criada para si própria O povo do reino refere-se a ela pela expressão A senhora do senhor Mas quando no estrangeiro Usa a expressão A pequena senhora As pessoas de outros reinos também se referem a ela Por a senhora do senhor Nota Este é provavelmente um texto ritual Que foi copiado no espaço em branco ao fim deste rolo E nada tem a ver com o resto do livro Fim da nota Você está ouvindo De Confúcio Os Analetos Os Anal Shakespeare A verdadeiria A verdadeiria O filme